Oi gente, tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam bem, eu sou a Drica, vocês já me conhecem. Hoje eu tô no meu cantinho do café, gente, tava procurando uma luz aqui e esse daqui é o melhor lado da casa pra fazer vídeo pra vocês. Embora a casa seja clara, eu não sei o que tá acontecendo, que hoje não tá muito claro. Pode ser que é porque as persenas estão fechadas. Se você já é inscrito no canal, agradeço a vocês por sua inscrição. Se você não é inscrito, caiu aqui sem querer, convido a você que conheça, que se inscreva, que ative o sininho, que isso me ajuda muito, gente. Ajuda no engajamento do canal, ajuda muito, gente. É só curtir, compartilhar, não gosta de comentar, deixa o coraçãozinho. Não gosta de comentar nem deixar o coraçãozinho, deixa o curtir, pelo amor de Deus. Não custa nada, é só ir lá e curtir, não vai custar nada pra vocês, gente. Falta muito pouco, muito, muito, muito pouco, gente, pra monetizar o canal. Me ajudem, ajude uma mãe que tá na correria, que tá fazendo de tudo que vocês imaginarem pra tentar ganhar um dinheirinho aqui. Não tá fácil, gente, não tá fácil, mas tamo aí na luta. Eu tô me desnobrando em 10 pra conseguir, sabe, gente, ajudar na renda, ajudar no marido, ser uma boa mãe. Não que você trabalhar fora não seja uma boa mãe, mas eu tô tentando fazer de tudo pra conciliar trabalho e alívio, porque alívio tá numa fase muito difícil, gente. Tá com 10 anos e já tá naquela fase de ter precisado a mãe ali do lado toda hora. Ela tem um gênio bem difícil, gente. Então, peço pra vocês, me ajudem, que pode ter certeza que eu vou ficar muito grata por vocês. Sempre, sempre. Sempre que eu posso, gente, respondo as pessoas que me seguem no Instagram. Sempre que eu posso, respondo os comentários do YouTube, porque como são poucos comentários, eu consigo dar conta, respondo todos. Não deixo ninguém no vácuo, tá bom? Então, hoje é um vídeo de compra, gente. Eu andei comprando umas coisinhas da Shein. Tô abrindo junto com vocês agora. Vou falar... Eu não lembro os preços, mas eu vou tentar falar o preço pra vocês. Vamos ver se eu vou saber o que é cada coisa que eu comprei aqui, né, gente? Vamos ver se eu sei o que que é. Eu comprei bastante coisinha, gente. Mais umas coisinhas de bolachinha minha, pra minhas vendas. Embora eu tô um pouco assim, tá vendo? Porque eu tô, de vez em quando, eu tô ajudando uma amiga numa faxina. E tô tentando, gente, conseguir umas casas pra limpar. Mas as bolachinhas vai continuar. Sim, uma vez por semana eu vou continuar fazendo elas. E chegou, gente, ó. Da outra vez, eu tinha comprado esses saquinhos de bolachinha. Eu nem fiz vídeo pra vocês, mas chegou uns, gente do céu. Eu vou mostrar pra vocês. É, ver se eu acho aqui. Eu tenho um storage, eu coloco minhas coisinhas. Esse daqui, é minhas coisas de bolachinha. Aí eu vou ver se eu acho aqui pra vocês o outro que eu comprei da Shein, o tamanho que veio. Parece que não tá aqui, mas já tá aqui. Aqui. Olha, gente. Da outra vez eu comprei, eu queria assim. Olha o tamanho que veio. Dessa vez veio o tamanho certinho pra mim, pô. Gostei. Comprei esse saquinho, se eu não me engano, foi R$1,98, gente. Foi R$1,98. E ele vem com uma colinha já pra fechar. Então, essa é a primeira compra. A segunda compra, gente, tá tudo junto, ó. É tudo forminha, essas coisas, pra formato, pra fazer bolachinha em formato diferente. Ó, isso. Olha o tamanho disso aqui, gente. Isso aqui não vai me servir pra nada. Também que foi, acho que R$0,80. Mas eu vou guardar, vai que um dia a gente precisa, né? É bom ter essas coisinhas. Aí comprei... Ai, olha o tamanho disso aqui, gente. Muito pequenininha. Muito pequenininha. Eu acho que eu vou devolver. É pouquinho, é baratinho, mas eu vou devolver. Não vou ficar, não. Quando que eu vou fazer uma bolacha com formato desse aqui, gente? Olha o tamanho. Olha isso aqui. Não tem. Não tem como. Não tem condições. É muito pequeno. Eu pensava que era um pouquinho assim, Mais ou menos, ó. As forminhas. Vou tentar devolver. Daí eu vou devolver esse outro daqui também. Esse, esse. Ah, do coraçãozinho eu gostei. Ó. O formato de coração. Ela tem bastante tamanho. Pra fazer casadinho. Eu quero essas aqui. Ou até pra fazer bolachinha mesmo. Bolachinha amanteigada. Qualquer formatinho. Qualquer bolachinha vai ficar boa. Esse daqui. Esse daqui eu gostei. E esse daqui, gente. Pra que que serve? Eu não lembro pra que que eu vou usar esse negócio aqui, não. Se vocês souberem pra que que serve. Fala aí pra mim nos comentários. Porque. Eu não tenho. Eu acho que é pra rechear. Você coloca assim, ó. Vai apertando e vai recheando. Deve ser pra isso. Vocês que é confeiteira, gente. Tá assistindo meu vídeo. Se vocês sabem o que que é. Deixa aí nos comentários. Porque eu não lembro pra que que é isso aqui, não. Ó. Não sei, não. Nem lembro porque que eu comprei esse negócio. Eu não me lembro disso aqui, gente. Sinceramente. Eu não lembro de ter comprado esse negócio, não. Talvez eu devolvo também. Deixa aqui. E as forminhas de brigadeiro, gente. Eu comprei umas forminhas de brigadeiro. As menorzinhas. Pra. Porque eu tô tendo bastante comida de brigadeiro. Aí quando eu precisar. Já tem aqui. Porque na cheia é mais barata do que no Walmart. E do que nos outras lojas. Se eu não me engano, foi 80 centavos. Essas forminhas. E eu já comprei. Tem aqui. Se eu não me engano, é 100. 100 forminhas em cada. É. Porque é 25. Ó. 25, 50, 75, 100. A cada coisinha. Quadradinho. É 25. Então é isso. Decepção, gente. De hoje. Decepção. Porque eu jamais ia imaginar que era desse tamanho. Isso. E esse aqui também. Eu vou devolver esse. Vou devolver esse. Vou devolver esse. E eu vou devolver. Não vou devolver mais nada. Acho que eu só vou ficar com esse. Esse. E as forminhas de brigadeiro. Foi a única coisa que eu gostei. Às vezes, gente. Na hora de eu fazer a devolução. Se esses aqui tiver direito a devolução. Às vezes eles me reembolsam o dinheiro. E deixam eu com a mercadoria. Porque como a mercadoria é mais barata. Compensa mais. Eles dá pra mim. Do que eu mandar de volta. Então eu vou fazer isso. Porque não tem condições. É muito pequenininho. Se eu trabalhasse com peito de bolo. Esses negocinhos aqui. Eu poderia usar pra fazer decoração de bolo. Mas eu não trabalho com bolo. Eu quero pra fazer o formato das bolachinhas diferentes. Então isso pra mim não vai ter utilidade. Aí eu vou devolver. Não vai servir não. E esse aqui também não tem a mínima ideia. Pra que que seja. Mas esse vídeo é bem rápido, gente. Só queria mostrar essas coisas pra vocês. Espero que vocês tenham gostado. Não deixem de se inscrever no canal. Não deixem de curtir. E a gente se vê no próximo vídeo. Fiquem com Deus. Fui.